Esta série de tutoriais avançados, Dinossauro em ZBrush, é patrocinada pelo DVD ZBrush Essencial. Este completo videocurso fornece todos os conceitos fundamentais que servem de base para todos os procedimentos aqui demonstrados e pode ser adquirido em nossa loja virtual por apenas R$ 49. A VFX Produções conta com seu suporte financeiro para que possa continuar produzindo estes cursos gratuitos como Dinossauro em ZBrush. Faça bom proveito destas videoaulas. Neste segmento vamos criar aqui as escamas presentes nas patas dianteiras e traseiras. Vamos começar pela pata traseira e aqui nós vamos utilizar novamente a técnica de máscara. Eu vou em Subtool, seleciono aqui, certifico que esteja com o curso selecionado. Vamos em Geometria e nós temos oito níveis de subdivisão. Vou deixar no nível 6, não preciso de mais do que isso. Vou diminuir o meu pincel. Vou pressionar CTRL e eu vou fazer aqui pequenas marcações aqui saltando de uma em uma, como você pode ver. Então é um processo um pouco entediante, mas tendo paciência. E tem que ter um cuidado para se clicar, a gente dá o feather na máscara e a gente não quer isso. Ok? Vamos andar de novo. Então confere a outra pata, ficou espelhada, ok? Agora a gente gira, vamos para a mão rapidinho. Vou diminuir mais um pouquinho o pincel, porque os dedos aqui são mais finos. Pressione CTRL. Só que eu girei a outra mão. Perfeito. Então a gente pode afastar um pouquinho o zoom. Eu vou em Subtool. Extract. Primeira coisa, nós vamos testar aqui a espessura disso. Eu já vou colocar em 0.01. E clico em Extract. Ainda está grande. Vou dar CTRL Z. Então eu vou botar em 0.006. E clico em Extract. Ainda está um pouco grande. 0.004. Extract. Então agora a gente pode retornar aqui em Accept. Isso vai criar uma nova sub-ferramenta aqui. Vamos selecioná-la. A gente aproveita essa máscara que está aqui. E vamos aumentar o pincel. Pressionar Shift. E dar uma suavizada. Acho que a gente pode suavizar mais ainda. Se não vai dar espaço entre uma escama e outra aqui para criar mais escamas. Entende? Então nós podemos diminuir bem o tamanho aqui. Então agora a gente clica para desfazer a máscara. Retorna para o corpo. Aproxima. Diminuir bastante o pincel. Fazer uma máscara bem pequena. Só onde tiver espaço mesmo. Ok. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente retorna em Subtool. A gente sabe que o tamanho é bom. Vou dar Extract. Accept. Então seleciono o novo layer, pressiono Shift, aumento o meu pincel e vou também suavizar. Então nesse ponto a gente pode fazer o Mergedown. Vou selecionar aqui o Extract 4 e vou em Merged, Mergedown e clico e arrasto para desfazer a máscara. Agora, se a gente quiser, a gente pode pegar a ferramenta Pinch. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente tem as escamas e a gente pode dar por encerrado esse segmento. Vamos lá. 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 Vamos lá.